O dia 18 de maio é conhecido no Brasil como o dia da luta anti-manicomial. Para comemorar essa data, a Secretaria de Saúde e Ação Social de São Sebastião do Paraíso, através do Centro de Assistência Psicossocial, o CAPES II, realizou nesta sexta-feira o quarto seminário de saúde mental. O evento aconteceu no Teatro Municipal Sebastião Furlan. Todo seminário que a gente faz, a gente sempre tenta buscar novas informações, um conhecimento diferenciado do que a gente tem. E nesse seminário, por exemplo, nós tivemos a fala da doutora Priscila, falando sobre a emergência em psiquiatria, que isso nos mostra a necessidade que temos de fazer um matriciamento em relação a isso. Em relação à fala do Eber, que ele falou sobre o Alcidrogas. Então, todo esse contato é muito válido, é muito rico, e a gente tem muito a ganhar com isso. O seminário de saúde mental foi voltado para profissionais da área e da saúde em geral, além de familiares de pacientes com distúrbios mentais, usuários do CAPES, autoridades e demais interessados no assunto. De acordo com esse assistente social, que atua no Hospital Psiquiátrico Gedor Silveira do município, as experiências obtidas durante o seminário podem ser aplicadas na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. A gente está tendo muitas mudanças nesse segmento. A política de saúde mental está procurando novos caminhos, novos incentivos. Eu acho que com isso, essa troca de experiência é muito bacana por todas as entidades. Toda a informação é bem-vinda, para você estar colocando essas informações em práticas no seu dia a dia. Durante o evento, também foram debatidas estratégias de inclusão social dos pacientes acometidos de problemas mentais, com foco nos centros de convivência. Ainda de acordo com Cláudio, através de eventos como esse, que também envolvem usuários do CAPES e demais pacientes mentais, é possível quebrar os preconceitos que existem em torno da doença. Não é porque é portador de sofrimento de saúde mental que não faz parte da sociedade. Ele faz tão parte quanto a gente também, né? Que é dito como normais, né? A psicóloga Flávia, que atua na escola especial Mariana Marques, anexa a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais à APAI, destacou a importância da socialização dos pacientes e da reciclagem dos profissionais da área. Não deixa de ser uma troca, porque lá na APAI a gente também tem crianças ou adolescentes e adultos que além da deficiência mental, também tem transtorno mental junto, que também toma medicação, que precisa de um médico psiquiatra. Então, para a gente estar sabendo essas informações sobre agressividade, sobre medicamentos, é muito importante. E aí, trazendo os alunos da APAI também para cá, eles adoram, acaba esse espaço de convivência, de música. Então, para eles tudo, eles acabam se identificando também, traz eles para o convívio, para a troca, para a sociedade em geral, né? O quarto seminário de saúde mental foi encerrado com o café da tarde, acompanhado da apresentação Roda das Emoções, elaborada pelos usuários do CAPES de Paraíso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL